Eu acho que o carro não pode descer essa pedra, eu acho Não vou nem arriscar, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Zoom in! Acabei de achar outra caverna Ah, é uma base militar indo pra reto ali Será? Sim, eu tô olhando pelo mapa, ó Base militar da Rússia Base aérea Aonde você tá vendo? Aperta a M Mas olhando pra que lado? Qual que é o nome dela? Rússia Militar Air Base Caraca, não tinha essa base militar? Agora tem É, então E tem uma Robo Factory Lá no meio, naquele círculo Onde a gente foi há pouco tempo Nossa, é verdade Ah não, mas lá é onde tá o nosso helicóptero Será que é essa base militar onde tá os NPCs? Verdade, pode ser Tá vendo que tem um caminho ali, né? Pra ir até lá, mas o caminho tá do outro lado E terminou num túnel esse caminho, não é? Uhum Então eu tenho uma entrada dessa caverna por ali Eu tô querendo andar de carro nessa caverna, tá ligado? Entra aí, vambora Que caverna? Tem uma caverna aqui? É essa aqui debaixo do nosso Você não vai entrar de carro lá Por quê? Você vai construir uma rampa lá? Calma aí, deixa eu ver Eu quero viver pra descer agora É, então Rolou medinho Você acha que dá pra descer aqui? Eu não Será que dá pra descer? Aqui, nessa parte dá Desce aí Ufa É verdade, parece Obviamente aqui é um lugar que Só não foguei agora Acelera, minha nossa senhora Vambora Nossa, aí Enroscou na montanha Caraca Agora embalou, hein? O cara foi É cheio de carro Ali! Um helicóptero Tem um helicóptero? Ele voa? Vamos ver Parece Olha, não tem zumbi aqui Peraí Calma Às vezes o zumbi spawna bem pertinho, né? Será que tem item? Ai, tem gasolina nele Tem bastante? O que é o caud drop? O que? O caud drop Tá aqui no chão Ah, eu acho que é pra tipo Furar pneu essas coisas Eu acho, sei lá Eu não lembro Que isso Eu peguei Ei, vou levar pra casa isso daqui WTF? Coloquei isso Não pisa em cima Cuidado Tô tirando Bom mesmo De comer isso daqui Como é que tá a form cede? Form 41 Sei de 37 Pega aqui Tô vasculhando aqui Tá, vou pegar então A metal sheet Nossa, demorou Tem corda aqui, ó Tem mais? Acho que não Acabou Cadê onde você Aqui, ó Pega aí Tem como você levar o carro E eu levo helicóptero? Tem Você vai me acompanhando Vai lá pro carro Quando eu puder ir Você avisa Pode ir indo já Você vai passar na frente Beleza Você vai ir na rua aqui? Sim A gente já vê se consegue Um lugar pra abastecer o carro também E o helicóptero Quanto de combustível tem aí? 65 Calma aí Eu vou ter que baixar um pouco o som Muito alto Nossa, 100% Nem tava alto 65 Aqui tá com 22 E descendo Tem alguma coisa aí dentro, ó Dá uma olhada Deixa eu ver Essa torre aí Pousei pra não gastar gasolina É, eu vou pousar aqui na frente É um sport shot Só isso? Só Deixa eu dar uma olhada no mapa Se tem algum lugar aqui perto Pra gente abastecer Esse gangsta Gangsta Escribe Aí perto de onde você tá Eu acho que tem combustível Ah, você já anda mesmo Ah, ali Não, calma aí Dá pra ir a pé Tá ali Vamos lá então Pegou o galão? Tem galão com você? Não Vou fazer o seguinte Tá, tem coisa pra abastecer sim Eu vou levar o carro aí Então tá Eu acho que tem mega zombie aí Nossa senhora Opa, opa Ah, não Não sei Ah, é Pra abastecer sim Vamos lá Então não tem zombie? Tem Ok Cuidado que tem um buraco ali, viu? Tô vendo ele Tem uma mochila também Se puder pegar Tem um É então Esse buraco deve ter alguma coisa importante lá embaixo Não Eu já desci aí Tem Só que É muito arriscado Se quiser a gente desce Esvazia o inventário Que pode ter coisa boa Só que Se você não pegar rápido Ela some Vai querer descer? Tô Vasculhando aqui Sim, Matos Tá Vou esvaziar um pouco Meu inventário Enquanto isso Tem algum guarda-roupa vazio? Tem a caixinha Sem ser a caixinha? Acho que não Tudo cheio Mas é a mão Só a mochila do Salvei, Genal Você tem uma Alice Pack, não tem? Uhum Ah, então pode dar 15% Alice Pack Vou colocar as coisas na caixinha aqui, beleza? Beleza Nossa Bastante coisa inútil Caraca, eu tô Não comentar coisa aqui A Eco tá comigo Vamos lá então? Descer lá? Só Quer colocar a cama aqui? Melhor Deixa a bandagem no 3 Por garantia Ué, cadê minha cama? Sumiu Será que eu guardei a cama? Guardei É o bom que liberou espaço pra colocar scrap metal Tranquilo, clean Vamos lá Vamos lá Beleza, beleza, beleza Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Eu tenho Você tem coisa pra comer? Olha isso, eu tenho Só tenho um pra tomar Tem uma Algever aqui dentro E eu tô escutando zumbi, cara Tô com medo desse zumbi chifrudo O zumbi lá embaixo tá Tô loucão Fica olhando aqui Eu vou descer Calma aí, calma aí Tô dando sorvete aqui no item Beleza Pronto Vai, pode ir Eu vou descer Se ele vier em mim eu subo Aí você olha pra ver se é o zumbi peladão ou não Difícil olhar pra isso aqui Sim, muito Nem foi Deixa eu preparar a arma, né E agora? Posso descer? Desce Medão, acho que nem tem zumbi aqui Tem sim, vai devagar Deixa eu pegar a arma aqui Ah, ele tá aí embaixo Sniperskia Peguei uma Sniperskia ali Caraca, que estranho A primeira vez que eu entrei aqui Era lotado de coisa E agora não tem nada Né? Opa, tem uma coisa ali atrás É bu... é... Tá É, então É, entendi o que que é Não E a terra É a parede lá Já vi aquilo Vou tentar descer aqui Fica de olho Não foi Não foi Foi Nossa Dois zumbis Caraca Que Deus Tá, um eu não consigo matar Acho que tiver Pode dar tiro Calma O outro não Eu não vou conseguir dar dano só nele Vai Aí, acabou a flecha Será que tem mais? Se tiver, vai vir aqui É, que eu desço? Não, eu desço De boa Só fica de olho aí Se vier a secreta Ai, ai Que tenso Descendo Chega aí Olha, tem comida aqui Tem uma pizza aqui Rui, sim Cap pizza Como é que tá a fome, Zed? Fome 40 Zed? Zed 59 Pega aqui, ó Cadê você? Ah, tem Aqui Joguei um sanduíche Quando você vier pegar Eu jogo É que se ficar muito tempo No chão Ele pode desaparecer Olha, tem um sanduíche 100% Ah, não é só pão Triste Ah, eu tinha um sanduíche De 79 aqui comigo Nem vi Ah Come esse um que eu te dei E guarda o outro Ou come o outro E guarda esse Aqui já era Agora só abastecer o helicóptero E a gente continua Uhum Beleza Manda um dia aí pra galera A gente continua no próximo episódio Tchau Galera, então é isso aí Playlist da série Tá na descrição com todos os episódios Canal Twitter do Zed Também vai tá aí Como outras informações Valeu todo mundo que assistiu até aqui Se curtiram, bora deixar o apoio Mas por enquanto é só E a gente vai no Nesta Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau